Ou seja, a demanda não faltou para restaurantes. Então, o que explica a quantidade de restaurantes fechando ao longo da pandemia com aumento de demanda? O que explica, então, restaurantes fechando, mesmo tendo um produto diferenciado nos bairros onde eles atuam? Eles já tinham uma clientela ali recorrente. O que explica é o seguinte, o pedido quando cai no balcão, apesar de todas as ferramentas e soluções de mercado que existem para captação de pedido, o pedido quando ele cai no balcão, ele ainda é um problema para o dono do restaurante. A logística de um restaurante que fatura R$100 mil, a logística chega a custar 50% do faturamento desse restaurante, tira o foco desse empreendedor, desse dono de restaurante, e deixa ele em desespero a ponto de ele fechar a cozinha, porque o pedido começa a esfriar no balcão. O ponto aqui do Open Delivery, quando a gente vem com a digitalização do balcão para frente, em organismos que já existem, que são empresas de motofretistas ou até entregadores, democratizando uma plataforma, e aqui eu sempre me refiro a regiões remotas do Brasil, que não alcançam pagar uma taxa de venda ou mesmo entregadores não estão ali disponíveis. Então a gente também resolve do tal do balcão em diante. Aí respondendo a pergunta do... Claudio. Claudio, sim, o Open Delivery é uma possibilidade desse empreendedor se diferenciar pelo produto, porque a logística tem que ser uma commodity, não pode ser um problema para ele. E aí Obrigado.